Professor, o que seria o sistema multiportas dentro do Poder Judiciário? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer. Quem fala aqui é o professor Gleib, sou juiz arbitral desde 2011, sou advogado e professor universitário desde 2003 e sou pós-doutor. Tanto o meu doutorado quanto o pós-doutorado foi dentro da área de arbitragem. E logo mais, aqui na JusExpert, hoje, a melhor escola de peris do Brasil, terá também o curso de arbitragem. E eu tenho certeza de que você não se arrependerá se fizer esse curso também. Muito bacana. Logo mais, teremos novidades. Professor, o que seria o sistema multiportas? O professor já disse, multiportas, ou seja, várias portas. O que significa isso? Que você tem várias formas de resolver o problema. Você tem a mediação, a conciliação, a arbitragem, o Poder Judiciário. Ou seja, você não é obrigatório a ir só para o Poder Judiciário. Você tem outras maneiras de tentar resolver aquele conflito. O que, na minha opinião, é muito melhor. Porque, a depender do Poder Judiciário, ele é caro, ele é incerto, ele tem uma série de regras e, principalmente, ele é muito demorado. A arbitragem, totalmente indiferente, muito mais célebre, tigilor. Você tem decisões proferidas para os juízes que são especialistas naquela área, o que dá uma segurança muito maior a todos. Quer saber mais, pessoal? lusexpert.com L這邊 do Not B Lütia Luição do Notb Ex返ção Luz do Notbord Luz do Notbord Some O-B Luz do Notbord Luz do Notbord Luz do Notbord